porra, mano, uma série inértil aqui, parça vamos ver a gravar, mano vamos tapar dentro aqui, pelo amor de Deus tá muito frio, calma aí olha só o vlog da cozinha, parça salve, salve, família, tranquilidade pra quem não me conhece, eu sou o Caião e, mano, do nada eu resolvi fazer um vlog aqui pra vocês, beleza? eu nunca fiz um vlog na minha vida, então, mano me desculpa se esse vídeo é uma bosta mas a intenção desse vídeo nem é essa, mano a intenção desse vídeo é bem simples e até há algum tempo aí que eu tô querendo voltar a criar conteúdo pro YouTube voltar a fazer vídeo pro YouTube mas sei lá, mano, onde eu morava eu nunca tive ideias do que fazer além de postar vídeo de gameplay só que agora que eu me mudei, mano, eu tô cheio de ideia pra fazer pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô morando agora com o Blackout, o Ghost e o Pedrão e, mano, aqui todo mundo é streamer, todo mundo é youtuber, tá ligado? todo mundo faz a mesma coisa que eu e, mano, quando se junta todo mundo dá pra fazer muita coisa da hora e eu queria saber de vocês, mano se vocês iam me apoiar nessa nova jornada eu tô muito afim de fazer vários vlogs fazer um astrológico alenque aí, tá ligado? e eu quero saber de vocês, beleza? e pra esse vídeo não ficar chato, não ficar, mano só eu aqui mexendo nessa câmera aqui, tá ligado? eu vou mostrar pra vocês o cantinho que eu tô ficando o lugar que eu tô ficando o meu setup, onde eu tô streamando que, mano, o bagulho tá bala mesmo tá inédito, parça vamos lá pro cantinho, tá bem bala eu não vou fazer o vlog da casa inteira ainda porque a gente combinou que a gente vai fazer todo mundo junto partiu, vamos lá vou entrar aqui, mano, que bagulho tá frio, velho, sério mano, saindo daqui a gente já consegue como? tem uma visão ali do meu setup e é pra lá mesmo que nós vai tem, mano, umas coisas aqui que eu gosto da spoiler da cozinha ali que eu comecei o vídeo mas o resto da casa vai ficar só na vontade mentira, se vocês deram muito like nesse vídeo eu vejo que o bagulho tá rendendo mesmo eu vou começar a fazer mais vlog vou começar a mostrar a casa enfim, antes e meu banheiro aqui, né? meu banheiro bala não sei se vocês querem ver meu banheiro é uma privada ali, tá ligado? entrando aqui é o que importa o que nos interessa não liga pra esse tanto de fio aqui, mano porque sério, tava muito pior acredito em mim, tava muito pior mas nem me importo com esses fios aqui porque o que importa mesmo é essa visibilidade aqui, tá ligado? tem um banquinho ali que às vezes os moleques vêm aqui pra sentar do meu lado pra ver eu jogar, tá ligado? vou começar parte a parte aqui tem muita coisa aqui no setup tem muita coisa que eu tenho que fazer ainda porque tem parece prateleiras vazias vamos começar pelo principal, né? que é o PC vou começar por aqui, ó que é um microfone é um Blue Yeti preto que eu vi na época que eu fazia parceria com uma loja ele é bem bom, mano eu gosto muito da qualidade dele o único problema pra mim é que todo mundo reclama do teclado, mano todo mundo reclama do barulho do teclado esse aqui, ó esse aqui é um Matrix que o Blackout me emprestou tô usando ele por enquanto ele é bem bonito ele é chroma só que ele tá com umas keycaps diferentes a keycaps dele é preta eu coloquei uma rosa tá ligado? esse aqui é meu mousepad que é um Fuller Master MP510 ele é bem grande gosto muito dele ele tem uma textura diferente mas não dá pra vocês verem eu acho esse aqui é meu segundo monitor ele é um da OC 144Hz é um padrão aí 144Hz todo mundo conhece todo mundo que tem 144Hz provavelmente já teve ele ou tem ele não sei essa aqui é minha webcam que é uma Logitech C922 acho que eu tenho a caixa dela aqui comigo vamos ver se é essa mesmo é essa mesmo tá ligado? essa aqui foi uma câmera que o DK me deu de presente tamo junto o DK é nóis vai ter vários locos o DK aí também se vocês apoiar enfim esse aqui é meu monitor principal que é um da Bank 240Hz eu não sei o modelo exato dele eu vou tá botando tudo na descrição aí mas ele é muito bom eu não sei se vocês vão conseguir perceber mas ele tem uma coloração diferente que eu configurei graças ao Mojak tamo junto e é isso mano essa aqui é a minha cadeira tá ligado? tô usando a cadeira do Black é a primeira cadeira gamer que ele teve porque eu não consegui trazer a minha lá de casa né mano? mas ele é bem bala mesmo ela é muito boa é uma da AK Racing né? tamo junto o Black Brigadão esse aqui é o meu fone que eu uso no momento que ele é um da HyperX é um Cloud 2 eu tenho ele desde que o dia que eu comecei a fazer live quer dizer desde o dia que eu comecei a fazer live não né? desde o dia que a minha live começou a render de verdade isso aqui foi minha primeira conquista com live eu tenho ele até hoje mano gosto muito da qualidade dele acho ele bem bom seguindo aqui a gente já vê meu mouse que é um Razer Viper Wireless né? mano ele é um mouse bem bom gosto muito dele recentemente aí eu tinha trocado ele tentei usar outros mouses só que eu acabei voltando pra ele ele tá aqui nessa base aqui que é onde carrega ele ó vai cada vez no corpo que tá carregando laranja quer dizer que tá na metade da bateria eu tenho que carregar ele 100% porque daqui a pouco tem daily cup quer dizer cash cup e o pai tem que dar bala entendeu? isso aqui mano que vocês tão vendo aqui é um Stream Deck a câmera não tá focando muito mas ele é um bagulho bem da hora que não é um bagulho de bobo que não dá pra ver mano não tá focando aí não dá pra ver né? isso aqui é um Stream Deck que eu uso muito me ajuda muito a fazer live é tudo ainda dá pra escutar uma música aqui no Spotify subindo aqui tem o mais importante do setup né? eu acho que é o que todo mundo quer saber que é o meu PC o monstro desde que eu comprei ele eu praticamente mudei tudo é mudei tudo na verdade né? todas as especificações do PC vão estar na descrição beleza? é o que eu posso dizer aqui que ele tá com uma 1070 ultra sei lá 1070 que eu peguei do irmão do Black porque a minha é essa aqui ó uma 2060 eu vou ligar a luz mano eu vou ligar a luz calma vou ligar a luz aqui aí melhorou aqui é uma 2060 que eu achei que tinha estragado mas na verdade não estragou só que até então a 1070 tá sendo muito melhor pro meu PC então eu tô usando ela tem um i9 9900KF tem duas memórias de 16GB quer dizer duas memórias de 8GB ao todo da 16 de 4000MHz tem um watercooler bem embalo aqui que eu peguei da PCS todas as especificações vão estar aí na descrição beleza? e aqui mano tem umas caixas de algumas coisas que eu peguei pra deixar aí entendeu? tem do meu Stream Deck tem do Webcam aqui tem do Razer Hansman que por enquanto o Ghost tá usando mas eu tô esperando o meu do Mojac né Mojac? tá ligado né? já tem até as keycaps prontas aqui pra eu colocar isso aqui é a Alexa então é um Cape Town que eu não uso mais porque tá ligado né? o Viper é bala indo aqui pra trás eu vou mostrar um pouco da minha decoração improvisada pra vocês tem um bonequinho do Fortnite ali na frente da minha carteira né? tem dois maus aqui que é um Hat e um Model O V2 que eu não tô usando no momento esse Hat aqui é do Black que eu peguei pra testar e esse Model O aqui eu não tô usando tentei voltar pra ele mas reservar pra muito melhor tem uma Juju bem bala e essa aqui é a lupa do vilão essa aqui mano essa aqui é rara mano peça rara essa aqui tem o meu relógio tem uma JBL tem uma câmera mano eu tava gravando o vlog pela câmera só que eu não consigo mano é impossível gravar um vlog com uma câmera dessa mano pelo menos pra mim enfim, aqui tem meu boot que combina com o setup né todo vermelho pá, eu vou assumir desse boot acho que é o meu preferido aqui tem um tecladinho que eu peguei do BK mano que é um Ako ele tinha recebido esse teclado aqui nem usava eu queria testar ele eu até gostei das teclas dele pá, mas ele tem um problema que sério que o teclado o teclado não a barra de espaço dele é bem dura mano e eu uso muito a barra de espaço então tipo eu nem curti ele e aqui tem o outro teclado que eu usava antes que é um G Pro X Switch Blue provavelmente no vídeo diário eu vou estar usando ele eles vão estar sentindo esse barulho aqui é um barulho famoso aí pelos teclados mecânicos mas é basicamente isso né espero que vocês curtam o vídeo né mano quero começar a fazer vários vlogs pra vocês deixa eu virar a câmera aqui rapidão mas é isso família espero que vocês me apoiem nessa nova jornada aí espero que vocês curtam o vídeo e apoiem na loja do Fortnite também que o meu Kuro IDKX vai estar aparecendo aí na tela me siga nas redes sociais também que vai estar tudo aí na tela também coloca aí editor tamo junto pra quem não sabe eu faço live todos os dias na Twitch.tv me segue lá que nós estamos quase batendo as 100k de seguidores lá espero bater 100k de inscritos aqui também esse ano vamos ver o vídeo tchau 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 tchau